Curtam, aproveitem, desfrutem desse momento que foi feito com todo carinho para vocês e para esses semaninhos maravilhosos que vocês quiseram. Valeu! Descalvado, interior de São Paulo, aconteceu na cidade o projeto Esporte e Bem-Estar, que reuniu humanos e pets em corrida e caminhada. O evento, realizado pelo Instituto Ecoambiental e Social, contou também com serviços gratuitos de saúde e atividades de lazer para toda a população. Foram mais de mil pessoas atendidas. A caminhada teve dois quilômetros. Os humanos receberam um kit com vários produtos, como camisas, bonés, medalhas e os pets ganharam bandanas. Para os humanos, além da corrida, teve também muito serviço gratuito para a saúde. E também foram desenvolvidas várias atividades para as crianças. Um evento para toda a família, do jeito que o PetZoo adora. E tem mais! Com o intuito de cuidar da saúde dos pets, o evento contou ainda com uma ativação sobre controle de peso. Com o uso muito importante isso, teve distribuição de amostras de alimentos para os cães. O evento, que é promovido pelo Instituto Ecoambiental e Social, teve o patrocínio da Royal Canin e Mars Pet Care.